Rafa, continuação do vídeo lá, chegando aqui em Deatu pra fazer o escape aqui da Braba E dessa meia-meia nós vai colocar dois direção aí, ó Vai rapaziada, tô mó feliz, mano O terror do YouTube, agora ele tá mais bonitinho, tá usando máscara? Tá escondendo o nariz Algozão, certo? Tamo chegando aqui na tala, escapes, mano Não adianta, rapaziada Quer fazer vídeo, quer ter um barulho legal nos seus vídeos? É a tala escape, mano Se não for escapamento de chuzão, mano Não vai bombar o vídeo de Vizu, mano O barulho... O barulho é da tala aqui, ó Tamo chegando aqui, o que que tá pegando aqui? Deixa eu ver E aí, ó, é o mano aqui, ó Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Só que ela tá aberta Aí, ó E agora, mano, até escapamento de carro, irmão, tão fazendo Se liga, ó E aí, meus parceiros, bom dia, bom dia Bom dia Bom dia Tudo artesanal, uma qualidade top Ô, por favor, KLEM621 Eu sou seu fã Esse cara aqui, ó Esse é o pai do bagulho Carlinho de alemão, tiozão Esse é o percursor do bagulho Salve, salve Tudo, vamos ver aqui, ó E aí, meu parceiro E aí E o Chovetão, rapaziada E esse Fusca aqui, sabe o escape ou não? Opa, o escape tá pronto Olha o coletor da escala no Fuketa aqui, ó Galera, esse motor não é o dele Só pra fazer um gabarito, né? Se liga esse coletor que tá vindo aqui, ó O motor dele é brabo Nossa, mano E o Chovetão, quando nós vai começar a meter nele? Só pra vocês terem uma ideia Final Comprou esse Chovetão, queria o Chovetão Tinha que ser a placa, ó 621, ó Esse é o tarado, ó Olha lá, cara preta Eu tava trabalhando Tava trabalhando? E aí, bichão E aí, será que o menino vai aguentar o barulho na XT? Vamos ver, né? Tem uns aí que não aguentou Não aguentou Não aguenta de barulho, pai Aquele modelo Vamos no lugar certo, então É, lugar certo Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, ó E o Jet, como é que tá? Ah, você vai andar comigo Vou pegar a habilitação Ele vai andar, não vai? A pessoa te usa um penável Que da hora, assim, mano? É Não, ele vai dar um grão Com nós de Jet E aí, tá tocando pra caralho Vai, nós tá aprendendo, hein Você vai andar Já falei Deixa eu pegar a raiz Sempre quando nós vai Eu levo alguém com a raiz Fala aí Nós vamos fazer a prova E você vai lá Galera, vocês vão ver Desafio lançado Tiozão Vai tocar o Jet Eu vou na garupa E depois ele vai na minha Nós vamos lá na Marina Onde tá o meu amigo Lá, o Vandão Vamos lá? Dos 407 Nossa, que pariu Aquele cara é gente boa Ele me segue, eu sigo ele Ele comenta os vídeos Aquele cara é humilde demais Você viu o Jet que ele tem em Senna? Eu vi Você ouvi? É o 2019 A coisa mais linda E as lanchas que ele posta, ó lá Meu Meu Deus do céu Caralho O dono lá, acho que é 40 pés Dois motores, 560 Uma pena, mas não veio mais ele andando de moto, né? É, tá bom Tá andando na água Mas revolucionou, né? Revolucionou, né? Calou a boca dos caras Calou a boca dos caras, né? E vê se alguém andou mais que ele até hoje Ninguém Ninguém Ele não vai andar Difícil E é isso, rapaz Agora nós vamos ver Vamos descer as motos Esse ronetão aí Qual é o ronetão aí? É a do brabo É essa aqui Se liga os detalhes da ronetão do homem aí, ó Dá uma olhada Você é louco, hein, pai? Procton fez pra ele Não, a Procton fez pro cara Exclusivamente dele Só pra ele Tá vilão, hein? Você é louco Vai escapamentão Ei, liga aí pra eles ouvirem o ronco dela Só pra... É brabo, gente É brabo Não é qualquer ronetinha, não Dá uma olhada Imagina eu saindo de casa às 6 horas da manhã Os vizinhos do condomínio é inimigo já Mais ou menos, né, mano Eles não estão declarados Mostra como é que é Tietchan, só quero saber Você vai colocar os escassos Você vai fazer um vídeo nosso hoje aqui, né? Lógico Você vai deixar na sua mão? Lógico, faz questão E na meia-meia eu vou dar uma volta aqui também Eu quero saber uma coisa Eu vi lá de São Paulo pra saber da XJ Turbo Olha ela ali, ó Mentira É nada Olha essa máquina, rapaziada XJ, eu já filmei Olha como que ela já tá Olha aqui Aqui é a válvula de escape, né? Olha a válvula de escape Não, aqui é o dosador É o dosador? Dosador A válvula vai do outro lado e não tá montada ainda Dosador Já montamos aqui a mufla, né? Já estamos colocando a full tech Nossa, com full tech, mano Tietchan Tem um cara que colocou full tech num jet ski Tirou tudo, só tá na full tech Isso é uma vareta de fogo Isso é louco, mano Isso é louco É um Sidu 215 Mas mano, Sidu Cumprimentar o mano aqui, ó Que já tava aqui, ó E aí, meu parceiro Eu ia ir pra te ver Certo? Eu ia ir pra te ver, mano 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 Obrigado, parceiro Eu ia vir de longe Da hora, mano Satisfação, hein, mano Conhece o Caridia já, né? Lógico, né? Tá mais bonito, não tá? Tá de máscara? É, tá de máscara Eu pedi pra ele sair de máscara Pra ficar mais bonito Não, tá da hora, mano Tô de máscara, meu milhão Tô no quartinho, já E aí, você tem minura, né? É, tá da hora Tá na log, pai? Tá na log? Tá na log aqui, ó E ó a motinha aí, ó E ó a motinha dele aqui Que top aqui, galera Dá uma olhada Caracoles, mano Acelerando o bichão, hein? Olha, bonitona, hein, mano Ó o bagulho de telefone aqui É malandro, pai, ó É, lógico Suporte, quebra-sol, irmão Top Claro, de suporte, quebra-sol Olha aqui, mano A luz não bate, né? É novidade, hein Eu fiz com a garrafa pad aqui Mano, brasileiro Eu falo que o brasileiro Tem que ser estudado pela NASA Tem que ser estudado pela NASA Ó Abre louco assim mesmo, pai Coloca aqui, ó Não bate a luz, reflete Coisa chique Caramba Fornei na tesoura, tá? Ah, no adesivo Você que fez, pai Você que fez? Fornei na tesoura Olha aí, rapaziada Dá uma olhada aí, mano Qual o seu nome mesmo, bro? Obrigado por vir aí Lá de sumaré Ver a gente aí Receber a gente aí Satisfação, hein, mano A gente ainda vai montar um canalzinho também Mas sim, hein Conta com nós aí Se nós estiver aqui Fala aí que nós divulga Tá bom? E os trampos? Como tá os trampos? Tá de boa? Tá, mano Graças a Deus aí Tá na pandemia Mas tá tocando, mano Agradeceu o mano aqui também Que veio com a gente aqui, ó Lá do Dragão Foi recepcionar a gente lá E veio junto aqui Pro tiozão aqui, ó Ó o CBzão dele aí, ó Louco, hein, mano? Quina que fala Eu já tive uma dessa, hein? Brinquedo 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 Então, deixa eu falar pra você É... É pouco que vai dar RL, viu É pouco que vai dar RL Com essa moto É complicado É complicado Eu fazia uns RL com ele da hora Porque eu fazia não Porque é difícil Pra ela não escorregar a frente Tem uma técnica toda aí de RL Tem que deixar... Primeiro você vem Rela no manete Abaixa a suspensão E você dá um impulso Não é que nem eu faço Todas as motos Eu já venho Freio e impulso de uma vez Aqui não Aqui você tem que deixar A ciclística dela Você tem que deixar A frente e abaixar Dá uma reladinha antes Pra aqui dar uma abaixadinha Aí você tem que dar um impulso Porque o motor dela É muito assim, mano É apanhei pra aprender A fazer a RL nessa moto Mas é a moto, mano Tive uma... Tamo junto, ninjão Tive uma dois meses Tive uma dois meses Tive uma dois meses Taca a marcha Tire as motas ali Descarregar as motas Bora Bora descarregar? Vamos Demorou Tamo junto Tive uma dois meses Salve, salve Galera, eu acho que é agora Ó, já tô vendo a lanterninha lá Vou dar lá É a lanterninha da minha moto Tiozão mandou esperar Pra nós ir lá Ó, ó como fica o LED da BMW aqui, ó O vídeo, ó Nossa Vou comprar um celular desse aí, rapaziada Você fica também, ó lá Você é louco, mano E aí, Urção? Você é o parceiro novo dos vídeos, rapaziada Segue o Instagram dele Qual que é o Instagram? NetoGDN Neto-GDN GD, né, galera? Segue geral Que agora vai começar a trampar Todos os vídeos com nós, certo? Eu acho que vai ficar legal na sua moto Mas eu quero ver na meiota também, mano Na meiota é a próxima Vai entrar pra sala de operação Galera, e ó Hoje ainda vai ter um vídeo aqui Três motos Três diretão No rolê com o tiozão Hoje a gente vai fazer um rolê com o tiozão Ele vai com a Hornet Você vai com a Amigo Eu vou de meiota Tudo no direto É o rolê mais esperado da vida Cássio Tudo no direto Tiozão, Cássio Céssio 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 É a minha 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 Gostou? Céssio Céssio Tô com acelerar pra ver, né? Vamos no barquinho Mais de tio Vamos no barquinho Vamos Vamos no barquinho Vamos no barquinho Vamos no barquinho Deixa a tela, caralho Chama, filho Aqui, olha lá, caralho Olha Aê, rapaziada Parabéns pra todos vocês Vocês são cinco, cara Aê, sica vocês, ó Sica Valeu, valeu, dragão A moto ficou linda Monstra Dragão, moto, quebra, indica Vai, porra Chama que chama E aí, titio Galera, vai andar agora Certo, galera Agora titio vai andar na moto Tamo junto, valeu Ficou show, mano Cê é louco, mano Cê é louco, deixa eu mexer na moto